Há estudos em andamento para que possamos instalar alguns radares, principalmente na BR-070, que liga Varzagrande, o ponto ali do trevo do Lagarto, saindo no sentido Cássiles, depois emendando com a BR-174, sentido Vilena, que é a primeira cidade em Rondônia. Esse é um trecho bastante sensível em que nós já observamos que as velocidades imprimidas, principalmente pelos automóveis, elas são muito maiores do que a velocidade da via. Então os acidentes quando ocorrem, e 2023 está testado isso, quando você pega os 2.317 acidentes e pensa que a 163 é a rodovia mais letal, ou então a 364. Por que mais letal? É que mata mais. Não, quando você pega, há uma grande surpresa. A 174, ela é duas vezes mais letal do que a 163 e a 364, porque ela matou muito mais pessoas nos acidentes que ocorreram proporcionalmente naquela rodovia. E as causas estão ligadas à velocidade dos veículos no momento do acidente.